Tô postando essa story pra dizer que eu estou muito triste porque eu estava... Ai, trabalhando e tal, crente de que ia dar tempo de eu chegar na minha aula de dança hoje, mas não vai dar. Infelizmente, me encontro morrendo de dor de cabeça. Quase não tô postando story mais, desde que eu voltei de viagem, nem posso mais no meu Instagram de comida, porque eu tô trabalhando muito. E é porque logo eu entro de férias, né? Semana que vem. Segundo é meu último dia trabalhando. E é isso. Ano que vem tem novidades no cinema, muitas publis, outras coisas aí que eu não posso falar, mas eu faço tudo pensando em vocês. E agora é rumo ao mundo, bebê, rumo ao mundo. 2018, meu maior aprendizado. Eu acho, queria muito falar isso porque eu não sei, foram tantos. Um deles acho que ia ter foco, né? Porque eu... Tudo que eu não gosto, eu não consigo prestar atenção. E esse ano eu aprendi que até as coisas que às vezes não... Não são do meu agrado, podem trazer alguma coisa pra mim, sabe? Então, prestar atenção em mais coisas, focar mais. Deixa eu pensar outro aprendizado pra falar três. Também esse ano eu aprendi que... Nossa, isso tem uma coisa que a gente não... Eu nunca liguei, né? Mas a gente não pode ligar mesmo pra críticas, principalmente de pessoas da internet, assim, porque é muita gente hipócrita. Ele te julga por aquilo que ele faz. Às vezes, você tá cansada, você tá, sei lá, chateada, você guardou alguma coisa de um dia. Você só vai receber os sinais depois. Então, assim, fiquem atentos aos seus sentimentos. Aos sentimentos de quem tá perto de você. Eu acho que o último é meio que do ano passado, que tá tudo bem filtrar as pessoas na sua vida. Tipo, cada vez mais o ciclo de amizades vai diminuindo, né? É uma coisa que eu nem falo muito aqui, porque eu não curto falar da minha vida pessoal. Eu acho muito relevante. E isso acontece porque a gente vai amadurecendo, vai ficando mais ocupada, os interesses não batem, e aí o seu ciclo de amizades vai diminuindo. Isso aqui é muito melhor você saber em quem você pode contar. Eu acho melhor você achar que você pode contar com menos pessoas e se surpreender positivamente do que o contrário. Você achar que você pode contar com 115 pessoas, na verdade, você só pode contar com duas, sabe? Então, melhor ter menos colegas. Menos colegas e um amigo verdadeiro do que vários amigos falsos e... Entendeu? Vocês entenderam, né? Por isso que eu montei minhas amizades antigas. Sempre. Foi isso. De resto, 2018 foi um ano show pra mim, no aspecto profissional. Porque no resto eu não gostei. Thank you. Next. Tipo, sério, eu não gostei de 2018. Achei que uma energia pesada. Não sei vocês. Achei que deu... Nossa. Deu muita coisa errada. Tipo, na vida pessoal de muita gente. Não sei, mano. Meu cachorro morreu. Sabe? Pessoas da minha família morreram. Achei muito pesado. Eu não gostei desse ano. Então, espero que 2019 venha aí, né? Dar uma aliviada, uma limpada. Deixar todo mundo mais leve, mais calmo. É isso. Tchau. E outro aprendizado que eu tive é que tá tudo bem, não está tudo bem. Que uma amiga minha também teve. A gente já conversou sobre isso. E... É... Reconhecer que às vezes o nosso corpo dá sinais que a gente não percebe.